Olá pessoal, estou aqui com a dona Marineide do município de Santana. Olha aqui o que ela me presenteou. E aí, o que você me fala dessas petinhas aqui que eu estou chamando de peta? Você disse que é biscoito, né? É biscoito. O que você me fala? Dá muito trabalho para fazer? Muito trabalho. Esse biscoito é um projeto que as mulheres desse povoado iniciaram a fazer porque elas passam fome. São mães que criam seus filhos sozinhas, então elas fizeram esse projeto de fazer esses biscoitos para vender, para tirar os seus sustentos. E hoje eu estou aqui com esses biscoitos lidando para você nos ajudar a essas famílias de lado, povoado, cabeceira do maior. Obrigado. Isso aqui é um grande exemplo da agricultura familiar. Um exemplo de superação. Um exemplo de famílias. Isso aqui só me emociona. Você não sabe o tamanho da emoção, de onde eu venho, do povoado, onde eu venho, tão longe, tão difícil. Aqui, estar com você e com todo esse povo, para mim é uma honra, gente, é um sonho. Você não está só com esses biscoitos. Muito obrigado. Você agora está com o operador, está com o secretário Guira. Isso aqui vai ser um simbolismo para dizer que a gente tem que ajudar o agricultor familiar. Essa luta não é só sua. É a nossa.